Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, e aí meus parceiros? Bom gente, indo aí para o açude agora neste momento, são quase 5 horas da tarde Eu e minha esposa vamos pegar uns peixinhos lá no açude Ver o que a gente consegue aí hoje, vamos usar o anzol e as jogadas Estão aqui na sacola, chegando lá nós vamos colocar aí na água E ver se a gente consegue fisgar alguma traíra aí, alguma coisa aí, beleza? Chegando lá eu volto mais com vocês aí para vocês acompanharem Olha aí rapaziada, acabamos de chegar aqui do açude Eu tinha ido ali atrás de umas iscas, aí quando eu voltei A minha esposa já tinha pegado uma traíra, olha aí ó Aqui na sacola, deixa eu mostrar aqui para vocês Rapaziada, enquanto eu tirei a sacola ali de cima galera ó Meu anzol tinha puxado, acabei de tirar da água aí ó Já é a segunda então Aqui minha esposa pegou, está aqui na sacola Mostra aí para vocês também Aí rapaziada ó, aqui minha esposa pegou Está viva ainda, a minha Agora vou jogar o anzol na água aí novamente para ver se a gente dá sorte Aí rapaziada, o anzol já está na água aí, de novo Vamos ver se a gente consegue pegar mais uns aí ó Aí galera ó, está puxando ó, está fisgando galera ó Mais um anzol já já puxou ela né galera E aí E aí E aí E aí Olha aí rapaziada, minha esposa acabou de pegar a outra Lastrada com o lado, tentando mostrar Mais uma, são três agora Era pra ser quatro, mas a outra que tava aqui Acabou fugindo, eu vacilei Era pra ter matado ela logo Mas ela acabou, caiu na água e foi embora Mas nós estamos com três aí Minha esposa tá tentando tirar do anzol lá agora A minha tá puxando galera, a minha tá puxando Foi embora negado, tentei mostrar pra vocês aí Acabei soltando Tá na água de novo, tá na água A bicha acabou indo embora galera É porque eu não fiz gol direito anzol É rapaziada, não tem jeito não Eu vou levar um assurro da mulher hoje A mulher já pegou outro aí Olha lá, tá vendo ela levantando o braço lá Tá tentando mostrar A mulher já pegou outro, tá ruim pra mim Eu só peguei um, até agora ela já pegou três É né, fazer o que né Aleluia galera Eu consegui puxar um Tá até com a isca na boca aqui ainda Essa daqui não ia embora não Onde é que pegou Pegou de trás do olho dela Ah minha filha, agora você errei, não foi? Bora tirar do anzol Aí ó, eu peguei uma também É Pensando o que É um que rama É, deixa eu colocar a minha traírazinha aqui na sacola Porque Ela vai embora Só peguei duas Ai meu Deus A mulher aí pega nem cinco já Tá bom Aprendeu como é Nessa cor As duas que eu peguei galera Pode ver As duas que eu peguei Daqui a pouco eu vou mostrar aqui Minha mulher pegou Tá bem acolá A linha tá na água aí ó Já são aí quase seis horas Somos já pra casa Aí eu finalizo aí E mostro o resultado pra vocês Valeu Olá rapaziada ó A cabeça do jacar é bem acolá Aqui meu celular não é bom Porque se ele tivesse o foco bom E a resolução boa Eu ia ampliar no máximo Só pra vocês poderem ver ó Uma pontinha bem acolá A cabeça dele acolá Tá rendo lá ó O jacar é merda A isca da minha esposa já acabou A minha também só tem um pedacinho Ela tá indo sim embora já galera Já dá uma olhada lá Nas quatro traíras que ela pegou Levar as três que eu peguei Já já eu volto com vocês aí O jacar é chegar mais perto Eu mostro pra vocês Bom galera já tamo indo embora Já são aí seis horas Bem escuro aí como vocês podem ver Ou quase não tão vendo né Vai assim mesmo galera Boca da noite aí Consegui pegar três traíraszinhas Vou dar uma olhada aqui no resultado Das traíras que minha mulher pegou Bora tá dando uma olhada aqui E aí pegou muito peixe mesmo? Pegou? Eita quatro traíraszinhas galera Olha aqui a outra aqui ó Tá aí vivo ainda E aí ó quatro Quatro traíraszinhas aí Dá pra ver aí né Aí galera Coloquei o flash agora Pra vocês poderem visualizar melhor Quatro traíraszinhas Peguei três Total de sete As minhas três estão aqui Que vocês já viram Ali dentro E é isso aí rapaziada Gostou do vídeo? Gostou de ver essa pescarezinha Aí no final de tarde? Se inscreve aí no canal Deixa aquele joinhazão De vocês aí pesado Aquele comentário maroto É nóis Aquele abraço E até o próximo vídeo aqui do canal Valeu rapaziada